Mais uma participação ao vivo, a gente segue girando a informação, a gente não para. Eu volto ao nosso departamento de jornalismo, a redação do portal 8SE, com a Carolina de Moraes. Carol, mais uma informação, me diga, qual o seu destaque agora? Oi Lucas, eu voltei agora para falar sobre a mega cena da virada, viu? Está todo mundo falando sobre isso, né? Na expectativa aí pelo grande prêmio e a Caixa Econômica Federal anunciou aí um maior número da história, o maior valor, o maior prêmio, um recorde mesmo. Até maior que o ano passado. O prêmio aí foi aumentado para 570 milhões de reais. Antes o valor anunciado era de 550. E no ano passado foi 541 milhões e 900 mil. E havia atingido aí a marca de maior prêmio da história das loterias do Brasil. E agora esse aí vai ser o maior. Então, desde domingo, aí todas as apostas estão sendo encaminhadas justamente para esse sorteio. E esse sorteio vai ser realizado no dia 31 de dezembro, com transmissão por diversas emissoras a partir de 20 horas, das 20, desculpa, das 8 horas da noite. O valor de uma aposta simples, a gente lembra que custa 5 reais. E pode ser feita em todas as loterias do Brasil, tanto também nos aplicativos das loterias Caixas e no portal. E os clientes da Caixa também podem fazer as apostas pelo Internet Bank. Então, fique ligado e fique aí na expectativa para tentar a sorte. Volto com você, Lucas. Muito bem. Já fez sua fezinha, Carol? Ou você não joga? Então, vou fazer a minha, né? Para a gente tentar ver se fica milionária no ano novo, né? Vamos organizar esse bolão aí com todo mundo da redação, viu? Fechou? Vamos sim. Fechou. Valeu, Carol. Obrigado pelas informações.